Cinema 2008, uma seleção de filmes inéditos como você nunca viu. E pra começar tem o super sucesso Homem-Aranha 2, com Tobey Maguire e Kirsten Dunst. Tem as aventuras do Quarteto Fantástico, Don Hanks em O Código da Vinte, Robert De Niro, Ben Stiller, Barber Streisand e Dustin Hoffman. Entrando numa fria maior ainda, A Lenda do Tesouro Perdido com Nicolas Cage. Nicole Kidman é a feiticeira, Johnny e June, com Joaquim Phoenix e Reese Witherspoon. Tem ação, emoção e muita curtição com Jim Carrey e as loucuras de Dick e Jane. A luta pela esperança com Russell Crowe e Renée Zellweger, Dennis Quaid, O Vôo da Phoenix. Martin Lawrence está a maior comédia em Vovó Zona 2 e A Grande Virada. O Segredo de Brokeback Mountain, com Jake Gyllenhaal e Heath Ledger. Rei Arthur, com Klein Bowen. O Amigo Oculto, com Robert De Niro e Dakota Fanny. Susan Sarandon, Richard Gere, Jennifer Lopez, Dança Comigo. Vôo 93, o filme Pequenos Espiões 3D. A Família da Noiva, Starsky e Hurt, Justiça em Dobro. A Garotada vai se divertir com Madagascar. Robôs, Xuxinha e Guto contra os Monstros do Espaço. Tarzan e o Encanto Inresistível de Procurando Nemo. O Cinema Nacional marca presença com O Coronel e o Lobisomem, com Diogo Vilela, Celto Melo, Ana Paula Arósio e Pedro Paulo Rangel. Caceta e Planeta, seus problemas acabaram. Marco Nanini e Neila Torraca em Irma Vap. O Retorno. Didi, o Caçador de Tesouros. Sexo, Amor e Traição, com Malu Mader, Murilo Benício, Fábio Assunção, Alessandra Negrini, Heloísa Pericê e Caco Cioclo. Lázaro Ramos e Wagner Moura em Opa! E ainda tem muito mais. Antônio Bandeiras e Catherine Zika Jones em A Lenda dos Ovos. Plano de Voo com Jody Foster. De Woody Allen, Match Point com Scarlett Johansson. Sin City, A Cidade do Pecado, com Bruce Willis e Mickey Rourke. Tem o comovente Ali com Will Smith e Jamie Foxx. Tom Cruise encara a Guerra dos Mundos. Do diretor Walter Salles, Diários de Motocicleta com Gael Garcia Bernal. Brigada 49 com John Travolta. E Brad Pitt e Angelina Jolie são os senhores e senhoras Smith. O seu lugar está garantido no Cinema 2008.